Investir em segurança no trânsito é um compromisso da Prefeitura de Valinhos. Por meio da Secretaria de Mobilidade Urbana, na manhã desta terça-feira, dia 22, foram instalados 40 cilindros delimitadores na faixa central da entrada e saída de um supermercado. Também serão instalados cerca de 100 dispositivos delimitadores na frente do supermercado para bloquear definitivamente a tentativa de motoristas que queiram mudar de faixa sem utilizar o devido retorno. A administração municipal vem investindo em melhorias constantes na região do estabelecimento, com reforços na sinalização horizontal e vertical, fiscalização pontual de agentes de trânsito e campanhas de conscientização por meios de comunicação.